emissoras do rádio. Bom dia, Edson, bom dia, ouvintes e internautas. Estava aqui num papo de bastidores. É um conluio, depois nós vamos falar o que eles estavam comentando aqui. Também, Edson Vanderpapu, número quatro. Bom dia, Otávio e professor Ronaldo. Ouvintes aí do papo de esportes, vamos falar da matéria. Qual matéria? A matéria esporte em geral. Ah, sim. Então, vamos começar falando de esporte em geral. Professor Ronaldo, o Afacerme é parceiro de um torneio de vôlei de areia que ocorreu aqui em Itajubá, debaixo de chuva, e as guerreiras foram para a quadra de areia a si mesmo. Exatamente. Esse final de semana aconteceu o terceiro campeonato itajubense de vôlei de praia, em que recebeu atletas da região, inclusive de outros estados. Esse evento foi realizado, desenvolvido, pela Viviane Goulart e Ricardo Melo Dias. E as duplas, passando então aqui o resultado, né? Foram aí dois dias intensos, mesmo com chuva, né? Tanto sábado quanto domingo. É... No masculino, quarto lugar, o Benê e Trevisan de Santa Rita, de Sapucaí. Terceiro lugar, Matheus e Glaucio, de Resende, Rio de Janeiro. Segundo lugar, o Bruno e Matheus, também da cidade de Resende. Jogando vôlei? É... Vôlei de praia. Ah, é? Pô, é isso. Não é uma dupla sertaneja? Pois é, né? Que bom satiridade. Pois é. Vieram aqui pra jogar vôlei muito bom. E os campeões aí, então, a dupla campeã, né? Da masculina. Foi o Rafa, de Ilhabela, e o Henrique, de São José dos Campos. No feminino, em quarto lugar, Cristina e Vanessa, Ambas, de São José dos Campos. Terceiro lugar, Ailma e Fernanda, também da cidade de Resende. Segundo lugar, aí, Vanessa, aqui de Itajubá, e Andressa, de São José dos Campos. E a dupla campeã do feminino, Valdirene, de São José dos Campos, e Rafaela, de São Paulo. Então, parabéns aí aos organizadores. Infelizmente, a chuva não atrapalhou a disputa, mas acabou atrapalhando que muitos itajubenses poderiam estar apreciando aí esse esporte tão interessante. Professor, uma dúvida... Embora Itajubá não tenha praia. Uma dúvida técnica, né? O senhor falou a respeito da chuva, né? Da competição. A impressão que eu tenho é que com a chuva, com a areia molhada, ela fica menos fofa. Não acaba ficando melhor pra disputa? Ou seja, menos cansativo, com a areia mais firme? Perguntou pro especialista, hein? Agora, professor Ronaldo. Olha, realmente a areia, quando ela tá seca... Quando tá seca fica mais fofa, mais pesada. Pesa mais. Sem dúvida nenhuma. Parece que quando tá molhada, ela fica, enfim, parece melhor, menos cansativo pra... Agora, como eu não sou atleta... E mais dura pra cair também. De vôlei de praia, eu não sei o quanto isso interfere na plasticidade. Eu acho muito legal a plasticidade, né? Utilizada aí no vôlei de praia, isso... É bem legal. Acaba sendo realmente um esporte muito bom de assistir. E contou com a parceria da Faces. A Faces esteve presente, ajudando aí a patrocinar o evento. Muito legal. Parabéns, então, aos atletas aí que ferrenhamente, mesmo lá debaixo de água, participaram. E a Faces, pelo patrocínio aí do evento. E agora vamos aí falar de futebol. Watson, eu gostaria de uma rápida análise da crônica do professor Ronaldo, que diz... Abrem-se as cortinas pra uma nova temporada. Mas será mesmo um espetáculo? Essa pergunta me soa, assim, um pouco irônica, um pouco sarcástica. Então, Otávio, começa o estadual. E, geralmente, o estadual tem várias críticas, né? E, às vezes, também, o papo de bastidores era justamente isso aqui. E eu conversava com o professor Ronaldo, por exemplo. Você pega o Campeonato Paulista, que é considerado o melhor estadual do país. E aqui acaba não servindo de referência. Nós tivemos, ano passado, o São Paulo sendo campeão. Não era campeão, havia 15 anos, desde 2005. Enfim, foi campeão e o resto da temporada não apareceu, não se apresentou. Aliás, custou caro pra ele ter focado no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista. Quer dizer, e acaba não sendo referência pra nada o campeonato. Por outro lado, se o time vai mal, ele sofre as mesmas críticas se estivesse disputando um campeonato brasileiro. O técnico é criticado, os jogadores são criticados. Derruba técnico, os regionais. Derruba técnico. O que mais derruba técnico. Então, tem esses dois lados da moeda, numa competição que você fala, É importante ou não é? Ah, não é importante, não sei o que, etc e tal. Bacana, mas derruba técnico. Critica jogadores. E por outro lado, se você conquista, acaba não servindo pra muita coisa. Apenas pro título estadual e não define o futuro da temporada. Não demonstra o que vai ser o futuro da temporada. Professor Ronaldo, então fazem bem os treinadores que botam lá a garotada no jogo? Saem da copinha e vão pros regionais? Isso pra dar mais tempo para os titulares, o elenco principal, se preparar. A pré-temporada, ela interfere demais na campanha, durante toda a temporada. Então, hoje os clubes que têm essa possibilidade, realmente estão colocando os garotos pra iniciar o campeonato. E dá mais tempo pra trabalhar a parte, principalmente a parte física, né? Dos atletas, que é o que o Flamengo tá fazendo. Aí na crônica, a gente fez uma analogia, né? De um teatro, por isso abrem-se as cortinas. Em que o teatro, tanto o teatro quanto o futebol, quando tá iniciando a temporada, muitas vezes, reforma, faz uma reformulação no elenco. Tem que fazer uma preparação, uma boa preparação, né? No teatro, muito ensaio antes. Depois, quando a temporada tá rolando, eles nem ensaiam mais, né? As apresentações é o próprio. Mas no início, muito ensaio. E os clubes precisam fazer isso, né? Muitas vezes, o técnico é novo, né? No caso do teatro, é o diretor. Buscando criar um script interessante. E o técnico tem esse papel. Ensaiar, né? Criar estratégias. Criar script. Pra que na hora, realmente, da apresentação, o resultado seja satisfatório. Então, toda essa analogia. Mas a grande questão que depois vem a pergunta, né? Mas será mesmo um espetáculo? Porque, tô fazendo uma analogia, então, o futebol deveria ser um espetáculo. Não é bem o que tem acontecido, principalmente no campeonato regional. Abrem-se as cortinas pra começar o espetáculo, mas, às vezes, espetáculo não há. No regional, dificilmente acontece. Por todos esses motivos. Por exemplo, o fato de colocar os meninos, né? Tem futuro, tem potencial, mas, cara, é sofrível, né? E mesmo os titulares. Pega o São Paulo, que fez uma reformulação, contratou jogadores. Tá capengando. Quer dizer, a crítica já começa em cima. Tem que dar tempo pro técnico. Tem que ter esse tempo de preparação, né? De realmente trabalhar o elenco, de criar esse script que a gente faz essa analogia. E a pré-temporada é pra isso. Por isso que os campeonatos regionais, hoje, são utilizados exatamente pra pré-temporada. E a pré-temporada, ela vai interferir no restante, com certeza. É, eu acho que precisa uma reformulação geral nas competições brasileiras, porque o pessoal critica os campeonatos regionais, mas, sem esses campeonatos regionais, os times com menos recursos financeiros... É, mas morrer. Vão morrer, evidentemente. Acabou o campeonato regional, tem times que se desmancham. O que precisa é reduzir o tempo, isso já vem acontecendo. O campeonato carioca, por exemplo, esse ano, é uma fórmula diferente. Diminui o número de jogos. Isso tem acontecido, eu acho que é necessário. Porque, senão, ele acaba sendo deficitário. Eu acho que tem que dar espaço pra esses clubes pequenos. Mas a reformulação que eu falo não é em questão de tempo de competição. É de que haja uma outra competição, grupo, sei lá, E, grupo E, grupo G, H, pra esse pessoal se manter em atividade. Então, mas o que que acontece? Isso aí, aparentemente, hoje em dia, nós estamos aí pegando jogadores ou da base ou de campeonatos da Europa. E esses times menores, durante muito tempo, foram os grandes municiadores de craquezinho, que veio do Nova Iguaçu, é um exemplo, o Ronaldo, Ronaldo Fernão, veio do São Cristóvão. Mas acontece até hoje, inclusive. Não, sim, mas se você fomenta esses campeonatos entre essas, nessas divisões, pra esse pessoal, vai aparecer muito... Eu acho que a fórmula tem que ser mais inteligente, né, utilizando realmente os clubes maiores em determinados momentos. Não pode ser longo, mas não pode acabar. Eu sempre fui contra acabar o campeonato regional, porque as grandes rivalidades vêm exatamente dos campeonatos regionais. Exatamente. Vai levar uma coça do Vasco aí durante o ano. Exatamente. Ou o Vasco vai levar uma coça do Botafogo, ou vice-versa. Quer dizer, os estaduais têm toda a sua história, né, de grandes confrontos, de grandes clássicos. Quer dizer, por exemplo, a maior presença de público no estádio, o recorde de público no estádio é um estadual entre Flamengo e Fluminense. Não vou me lembrar o ano que foi. Enfim, quer dizer, tem todo esse histórico, é importante pra trazer esses clubes de menor investimento, ou os clubes pequenos, pra que eles estejam ali na mídia, né, em confronto direto com os grandes clubes. Aí tem receitas também pra se manter, né. Sim, e assim por diante. Quer dizer, o problema não é acabar com o estadual, o problema é quem organiza os estaduais, as federações estaduais. É aquilo que a gente sempre bate, a questão da gestão, né. É, as federações, as federações estaduais, as federações estaduais se virarem pra tornar o estadual cada vez mais atrativo e interessante, né. Aqui, no Facebook o Henrique tá mandando aqui, primeiro ele pergunta o que que foi, que, aonde, vôlei de praia, que praia. Falei, pô, mas se subentende, né Henrique, pô, nunca, esse vôlei não foi criado em meio de gerais. Eu acho que eu não falei também, o evento aconteceu no Parque Municipal, viu. Exato. Ah, na quadra de areia do Parque Municipal. Ou seja, não é um esporte mineiro, não foi criado aqui, mas foi criado na praia. Então chama-se vôlei de praia. Aqui que se chama de vôlei de areia, mas o vôlei é da praia. É, hoje o vôlei de praia é disputado em todos os cantos do Brasil. No Brasil inteiro. Através de quadra de areia. Ele diz assim, campeonatos regionais deveriam servir de laboratório para promover jovens talentos e se preparar para as grandes competições. Regional possibilita a consolidação de cada peça no elenco. Corretíssimo, é isso mesmo. E pré-temporada serve só pra condicionar os jogadores fisicamente. Conhecer companheiros dá ritmo aos jogadores, o que traz consistência ao time. São as partidas dentro dos campeonatos. Por isso que eu acho uma covardia. Quem falou? O Henrique. Henrique Dias. Por isso que eu acho uma covardia a imprensa massacrar os técnicos agora, nesses primeiras semanas, né? Porque, cara, estão tudo ajustando. Os jogadores estão vindo ainda, né? De uma inatividade. Buscando entrar em forma. É física. É, tem todo o conjunto. Tem toda... Novos jogadores. Novos jogadores. Então, é muito comum, acho que tem que dar um tempo pra esses técnicos aí, ajustando. É claro, é claro. Mas a torcida não quer saber disso. Quando você trabalha com paixão e não trabalha com razão, que é o caso de uma torcida, não tem refresco. Inclusive... É, mas a imprensa tem um papel. Ah, sim. Ela insufla, né? Ela dá uma... Ela joga umas malícias. Cuidado, Roger Arsena, derratado naquele jeito. É, a torcida antecipa... A imprensa antecipa a demissão de treinador. E eu acho engraçado que às vezes ele fala assim, olha, eu não gosto de falar esse assunto não, mas o que vocês acham? Você acha que fulano consegue chegar a rodar a tal? Uma coisa sem cabimento, né? Já fomentando a saída do treinador junto à torcida. E esse hábito de jogar, de descartar treinador, já chegou na Europa, né? Agora os caras lá também têm que fazer, rezar na cartilha da torcida, fazer direitinho lá as conquistas, fazer com que os seus times vençam, porque uma sequência de derrotas também está tirando treinador lá. não só pela torcida, como agora os clubes envolvidos com as questões empresariais não aceitam mais investimento de tão longo prazo assim, né, professor? É, exatamente. E os investimentos são muito altos, né? Agora, o tempo, isso é muito no esporte, mas mesmo em qualquer empresa ou organização, você tem um tempo, né, de estar desenvolvendo um determinado modelo de gestão, de estar desenvolvendo uma determinada cultura organizacional, no esporte não é diferente. Então, essa ânsia de querer resultados rápidos é complicada, não é bem assim, né? Tem que estar a tempo. O, 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 eu achei, o, o, o Henrique tá dizendo, desculpa, eu perguntei qual praia porque peguei o programa andando. Não, tá valendo. Aqui, meu amigo, que exoação o tempo todo. O professor Ronaldo, eu gostaria de entrarmos aqui na questão dos campeonatos estaduais nas pré-temporadas que já começaram, e nós temos aí que o, 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 o Atlético, bom, o Atlético Mineiro deu 3 a 0 no Tom Benz, não fez mais do que obrigação. Mas o Cruzeiro, aliás, tem aqui um placar importantíssimo, o Pouso Alegre começou no 1 a 1 com Vila Nova, já aqui na segunda rodada, e o Cruzeiro deu uma sapecada no, no, no Atlético. 1 a 0, a pessoa está entusiasmada com o Cruzeiro. Com o Novo Cruzeiro. O Novo Cruzeiro. Agora, o Novo Cruzeiro pode estar percorrendo o mesmo caminho do São Paulo, professor Ronaldo? Ganha, pode ganhar um estadual e depois neca de pitibiriba? Olha, eu não sei nem se ele tem hoje condições de ganhar o estadual, porque ele tem o atual campeão, né, brasileiro, que é o Atlético, então não vai ser fácil, não. Então, eu lhe pergunto, aquela pergunta clássica que todo mundo levava na gozação quando eu fazia, quem vai para o final da estadual? Mas, Otávio, o professor falou do Atlético, eu vou colocar o América também aí, que chega para essa temporada. Você não respondeu a pergunta. Vou responder. Quem vai para a final do estadual? Mas para aumentar a dificuldade do Cruzeiro, aumentar a dificuldade, o América vem esse ano classificado a Libertadores, né? Enfim, ele já começa com esse foco, né, preparando para isso, isso aumenta mais as dificuldades do time do Cruzeiro. Mas, assim, respondendo de bate e pronto, o campeão estadual? Não perguntei quem é o campeão, perguntei quem vai para a final. Ah, quem vai para a final? É. O Atlético e... E? América. E América. Professor Ronaldo, quem vai para a final? Atlético e América. Pô, descartaram o Cruzeiro. Olha, mas veja bem, eles estão no caminho... Eu vou colocar Pouso Alegre e Atlético. Eu espero que esteja no caminho certo o Cruzeiro, mas tem que dar tempo para eles, porque é uma reformulação completa do plantel, né? Tem que dar tempo. Técnico novo, inclusive, também. Olha, olha só, já, então nós já temos uma decisão para essa vaga. O Otávio brincou com o Cruzeiro e o Pouso Alegre, imagina só a final de, 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 Atlético e Pouso Alegre, né, você falou, né? Não, eu estou apostando nisso, pode cravar aí no bolo, no, 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 no. Imagina que bacana seria. Pode botar. O Cruzeiro já enfrenta o Atlético Mineiro na próxima rodada, dia 2, né, então, agora no meio, no meio da semana. O Campeonato Mineiro, a fórmula é igual do Campeonato Carioca, ou seja, os 12 clubes, né, numa chave só, classificando os 4 para a semifinal. A única diferença do Campeonato Carioca é que na semifinal é um jogo em casa, outro fora. Duas partidas, no Carioca esse ano é uma só. Pois é, nós temos então... E a final, a final é uma só também no Carioca? No Carioca é uma só. Uma só. No Mineiro é uma só também, um só um jogo só. Não, o Carioca é duas. Então... São duas finais? São duas finais. Dois jogos. Dois jogos, é, isso mesmo. Bom, o Atlético venceu o Democrata de Governador Valadares por 2x0, Pouso Alegre 1x1 com Vila Nova, Patrocinense 1x1 com Berlândia, o RT foi derrotado pela Caldense por 1x0, o Cruzeiro 3x1, o Cruzeiro fez 1x0 no Atlético e o Atlético Mineiro 3x0 na Tombense. Nós temos essa semana, no meio da semana, nós temos essa semana, no meio da semana, Pouso Alegre e Atlético, Uberlândia e Atlético Mineiro, Caldense e Tombense, Patrocinense e o RT, Vila Nova e Democrata, Cruzeiro e América Mineiro. Pelo Paulista, bom, o São Paulo deu uma trupicada de 0x0 com o Ituano, o pessoal está no pescoço do Rogério Senne. E o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, venceu o Santos por 1x0. Isso é um mal presságio. E outra coisa que eu achei interessante, o Corinthians, ele venceu o Santo André por 1x0, mas não convenceu o pessoal, não gostou muito não, né? Então, o Campeonato Paulista, ele tem um sistema diferente dos dois que a gente acabou de falar aqui, Mineiro e Carioca, porque são chaves, né? São chaves de quatro clubes, em que dificilmente um grande não se classifica, em função, porque normalmente vem um grande, os pequenos, então dificilmente não se classificam, né? Então você acha que o São Paulo já está classificado? Dificilmente ele vai deixar de se classificar. Ao longo do campeonato. É isso mesmo, Edson? É por aí, porque são duas vagas, né? Por chave. São duas vagas. E Corinthians? E Corinthians? Também. Quem vai pra final, então? O Corinthians... Olha, o Palmeiras, lembrando aqui que o Palmeiras ficou num empate aí, meio... Vamos chamar assim, de jogo comum, de jogo nada extraordinário. Ele ficou um a um com o São Bernardo, hein? É, mas... Olha, eu não... Não preocupa. Eu não critico agora no início. Tem que dar um tempo para os técnicos, né? O Santos me preocupa muito esse ano, porque... Exatamente. Sem Marinho. A diretoria do Santos, ela está tentando fazer igual o Flamengo, ou seja, vai passar, ela sabe que ela vai passar apertada, não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, mas resolver a questão financeira, né? Eles estão realmente com esse projeto de fazer o mesmo que o Flamengo fez. Então, isso enfraqueceu demais o time do Santos, então corre sério o risco, né? Mas é aquela situação que você tem que fazer um controle fiscal realmente forte, tentar não cair para realmente resolver essa questão financeira aí. Antes que você puxe, você falou do Palmeiras, não há dúvida que o foco do Palmeiras é o Mundial. Quer dizer, ele vai abrir mão totalmente do campeonato, ele vai usar o campeonato só para se preparar, e o foco dele é o Mundial Intercubus, que acontece em fevereiro. Então, qualquer situação que ocorra agora no campeonato estadual, não quer dizer absolutamente nada, né? Ele está focado, está se preparando para essa competição. Essa competição que é a grande prioridade para esse início de temporada do time do Palmeiras. Pois é, está aqui impressionante, vocês estão em Minas, Minas tem o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, o melhor time brasileiro, aí já tem minhas dúvidas, você se quer mencionar o campeonato mineiro. Já falamos. A gente está falando disso agora. Você não está acompanhando o nosso programa não, pô. Presta atenção. Olha, e no campeonato carioca, nós temos aqui essa... Bom, o Bangu perdeu para o Botafogo, o pessoal está, Botafogo S.A. arrebentando segundo os botafoguenses, né? Aliás, eu queria só lembrar que o Turinho Japão e o Marcílio falaram assim, Não, não, vamos lá no programa falar do Botafogo. Ou não tem mais o que falar do Botafogo, esgotou no primeiro programa, ou os dois estão dodói. Mas vamos mandar um grande abraço para ambos. Fluminense 1x0 no Madureira, Botafogo 2x0 no Bangu, Resende 1x0 no Nova Iguaçu, Vasco 1, Boa Vista 1, Flamengo 0x0 com volta redonda e Portuguesa 1x0 no Aldax do Rio. Professor Ronaldo, a torcida do Vasco já precisa ficar preocupada? Olha, o Boa Vista é um time bom, hein? Boa Vista é um time bom, é um... O pessoal do Saquarema... Não, preocupado. É encardido. Preocupado, tem que ficar mesmo. Tem que ficar, né? Não em relação ao campeonato carioca, a preocupação é a campanha, né? De 2022, precisa fazer uma campanha realmente boa para voltar à 1ª Divisão. Essa deve ser a preocupação aí da torcida do Vasco, né? Sair da 2ª Divisão. O Botafogo já escapou, está bem obrigado, né? É, mas essa questão, quando você vem para a 1ª Divisão... Vai bem obrigado até a próxima competição. Até a próxima competição. Aí você tem que ter um elenco de 1ª Divisão. Esse ano, então, nós vamos conseguir... Vai ter a definição, professor Ronaldo, das SA Futebol, das SAFs, com o Botafogo e com o Cruzeiro? Você acha que já dá para avaliar? Não, vai ser importante sobre esse aspecto, né? Porque o Ronaldo... Porque isso é novo para o futebol brasileiro, né? Embora aí no mundo não, mas no Brasil é algo novo. E que a gente precisa observar, né? Esse modelo, né? Já que a gente já falou que... Essa, talvez, é a única saída para Cruzeiro e Botafogo. Mas não é a única saída para um time que tenha uma boa gestão, uma gestão profissional. Ele não precisa ser SAF para realmente ter boas condições financeiras. O Atlético, Palmeiras e Flamengo têm demonstrado isso, né? Então... Eu acho que, numa situação que chegou a do Cruzeiro, por exemplo, eles não tinham outra saída, né? Tem os pontos positivos e os pontos negativos. A torcida já percebeu logo de cara aí do Cruzeiro a maneira que foi tratada, né? A questão lá do goleiro e tal. Então, tem os seus pontos negativos também. E foi para o Fluminense. E é algo que a gente vai ter que acompanhar, que esperar para ver o que vai acontecer realmente. Se isso vai trazer retorno, se isso vai colocar o clube onde o torcedor espera, em termos de aporte de investimentos, de crescimento. Isso não é a curto prazo, não. Exatamente. O Ronaldo já avisou isso lá no Cruzeiro. A caminhada é longa, então... O pessoal não espere aí o Cruzeiro na primeira divisão. Então, se isso acontecer, é um lucro enorme, né? Os caras têm um cronograma de pagamento de dívida aí. Que enorme. Violenta. E toda hora aparece uma nova, né? É. O Cruzeiro aconteceu isso. Eles fizeram um levantamento, mas quando o negócio realmente começou, começou a aparecer coisas que... Começa a aparecer, exatamente. Só agora que acabaram de pagar o pagamento do Arrascaeta para o defensor, foi feito agora, né? E na Justiça, senão eles não conseguiam escrever. É a FIFA, teve intervenção da FIFA. É, uma coisa louca. E independente do que apareça, o novo administrador vai ter que resolver esse problema. Vai ter que remolar. Não tem, ah, mas isso eu não sabia, não sabia. Agora é com você. É você que vai ter que pagar. Você não sabia, mas é você que vai ter que pagar. Então é assim que funciona. Beleza. Bom, o Papo de Esportes vai voltar na próxima segunda-feira. Bom, Otávio, deixa eu só fazer um esclarecimento. O ouvinte falou a respeito do Campeonato Mineiro, da gente não falar e etc, etc. A gente falou do Campeonato Mineiro, do Atlético e etc, etc. E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas vocês estão em Minas, vocês falam de São Paulo, dos times de São Paulo, do Rio. A gente está numa região no sul de Minas, onde, por exemplo, vamos pegar Itajubá, tem um imenso número de torcedores de times de São Paulo e Rio de Janeiro. Flamenguistas, corintianos, palmeirenses. Por isso a necessidade de falar dessas competições e também desses clubes. E não só do Campeonato Mineiro ou só dos times de Minas. Se nós morássemos mais próximos de Belo Horizonte, bacana, porque ali a imensa torcida são desses dois clubes. dos clubes carioca aqui é muito grande. Carioca e São Paulo e Paulinho, é muito grande. Você sabe por que aconteceu isso? Eu não tenho esse dado, mas eu acredito que seja até maior do que torcedores de Atlético e Cruzeiro aqui em Itajubá. Enfim, por isso que a gente fala... Mas você sabe por que aconteceu isso? Para representar esses torcedores. Você pode falar, professor. Vamos contar isso na próxima, porque o Edson já tem que voltar ao ar aqui com o papo... O papo próximo a gente conta. Não, mas não deixa disso. Isso pode virar... Eu desafio isso para uma crônica. Sugiro, professor Ronaldo, por que aconteceu isso? Porque uma das coisas, só para justificar aqui e confirmar o que diz o Edson Wander, querido ouvinte e internauta que está nos acompanhando, a quem eu agradeço imensamente a participação, a coisa mais difícil de você achar aqui, nessa nossa região, é cruzeirense e atleticano. É uma rareza. Olha, caldense eu só conheço um, torcedor do América, nenhum. E atleticano e cruzeirense são quando os caras vêm de fora, vêm lá de fora e tal, você encontra um ou outro. Mas é muito difícil. Evidentemente que você encontra esses torcedores... Olha, tem menos atleticano aqui do que botafoguense. Que é uma coisa... É um número que a gente não tem, que seria até curioso a gente poder revelar, mas... Se você é atleticano, é o cruzeirense, manda um salve aqui para a gente. A quantidade de botafoguense que tem em Itajubá é muito. E a gente precisa, agora no Campeonato Mineiro, ter um olhar para o Alfenense, o Caldense, aliás, o Caldense e o Pouzão, o Pouso Alegre. O Pouso Alegre está aqui na disputa no Mineiro. Que estará na final do Campeonato Mineiro, segundo... Segundo eu, eu aposto no Pouso Alegre. Vocês não, vocês estão apostando em outras coisas. Eu vou apostar no Atlético, no América, mas vou torcer para o Pouso Alegre chegar à final. Não, não, esse cara gosta de fazer a vida depois que já... Lembrando que o Pouso Alegre, esse ano, disputa a Copa do Brasil, um campeonato nacional. E, Otávio... Exatamente, exatamente. E eu vou falar assim, vou querer falar no final. Otávio, você tinha razão. Pouso Alegre na final. Lá, ah, tá, no final do Campeonato Mineiro. Terá a nossa torcida, com certeza. Eu espero. Pouzão é o sul de Minas, no Campeonato Mineiro. Representado. O Henrique já mandou aqui, a razão de ter mais torcedores e paulistas deve ser por causa da transmissão de TV. Isso. De TV, cara, rádio. Que começa do rádio, a Rádio Nacional. Rádio Nacional, Globo Tupi. Mas a televisão também, ele tem razão. E a televisão também. Porque antigamente não tinha todos os canais que... Exatamente. Não tem a sensação. E o que pegava aqui era do Rio de Janeiro. É, agora aparece atleticano. Começa pelo rádio e depois a influência da televisão. E nós vamos aqui continuar. Que era a Globo do Rio de Janeiro que trazia. Vamos continuar prestigiando o futebol mineiro. E São Paulo também, por causa da proximidade nossa com... Jorge Cury, Valdir Amaral. Valdir Amaral. Falar nisso, abrem-se as cortinas, era um bordão de um locutor, o Fiore Giliotti, já falecido, que usava muito esse bordão. Abrem-se as cortinas, para começar a transmissão esportiva dele. E vamos agora... Isso que virou um papo de esporte mesmo e que volta na próxima segunda-feira. Edson Vander. Super abraço, Otávio. Professor Ronaldo, ouvintes do Papo de Esporte. Obrigado pela participação. É muito bacana quando o pessoal participa. O Henrique. Obrigado, Henrique. Todo mundo que falou aí a respeito do amigo do Campeonato Mineiro e tudo mais. Professor Ronaldo Abranches. Uma ótima semana a todos. Esses são os papudos número 1 e 4. Professor Ronaldo Abranches e Edson Vander, aqui no nosso Papo de Esporte, que volta na próxima segunda-feira.